O LOBO E O CORDEIRO Um cordeiro estava bebendo água, num riacho. O terreno era inclinado, e por isso, havia uma correnteza forte. Quando ele levantou a cabeça, avistou um lobo, também bebendo da água. Como é que você tem a coragem, de sujar a água, que eu bebo? Disse o lobo, que estava alguns dias sem comer, e procurava algum animal apetitoso, para matar a fome. Senhor! Respondeu o cordeiro. Não precisa ficar com raiva, porque eu não estou sujando nada. Bebo aqui, uns 20 passos mais abaixo. É impossível, acontecer o que o senhor está falando. Você agita a água. Continuou o lobo ameaçador. E sei, que você andou falando mal de mim, no ano passado. Não pode. Respondeu o cordeiro. No ano passado, eu ainda não tinha nascido. O lobo pensou um pouco, e disse. Se não foi você, foi seu irmão. O que dá no mesmo? Eu não tenho irmão. Disse o cordeiro. Sou filho único. Alguém que você conhece. Algum outro cordeiro. Um pastor. Ou, um dos cães que cuidam do rebanho. E é preciso, que eu me vingue. Então ali, dentro do riacho, no fundo da floresta. O lobo saltou sobre o cordeiro. Agarrou com os dentes, e o levou para comer, num lugar mais sossegado. Moral da história. É inútil, dar tantas explicações, a quem não tem ouvidos, para ouvi-las. A razão do mais forte, é sempre a mais convincente. Os que são desprovidos de sentimentos humanos, raramente, darão ouvidos, a voz da razão. Curta o vídeo. Compartilhe. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Obrigado.